Acessórios para mini-retífica Produto com vasta linha de brocas, discos e pontas para diversas aplicações Maleta sob medida com alça e extrema facilidade na organização dos acessórios Ideal para lustrar, polir, cortar, lixar, desbastar, gravar e muito mais Usado por protéticos, aeromodelistas, artesões, marceneiros, serralheiros e outros Gliturs, ferramentas de qualidade